Em terceiro, em quarto, Kara Walker, com Super Único aberto em quinto, espada ponteira, pequena vantagem, avança Frinders por fora e tenta a primeira e vai dominando, livrando pequena vantagem, espada não se entregou, voltou para o dentro, novamente emparelhadas, cabeça, cabeça, Frinders por fora, por dentro, espada, brigam cabeça com cabeça, espada tem pequena vantagem, cabeça, Frinders vem para cima dela novamente e vão lutando pela primeira, espada está brigando, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Frinders em segundo, Super Único em terceiro, espada um corpo inteiro, cruza a faixa final, espada, Super Única, Frinders, Kara Walker, heroína clara, deep moment as demais.